São Paulo, vamos buscar essa vitória. É o reencontro. Começa o jogo. Vamos correr aí, ô cambada. É isso aí, torcedor tricolor. A partir de agora, é apoio incondicional a você, São Paulo Futebol Clube. Aê, legal, legal. A bola está rolando no Morovis. Eu sou mais o time da Fé, eu sou mais São Paulo Futebol Clube. Bola solta com o Lucas. Já voltou no meio campo, trabalha a jogada com o Luiz Gustavo. Rola a bola lateralmente com o Wellington. Wellington deixa. Rente a linha lateral, esquerda com o Ferreirinha. Já cortou pra perna direita. Tenta pra cima da marcação. Levou pra entrada da área. Pode até bater. Tentou clarear a jogada. A marcação do Criciúma chegou. São Paulo tenta a retomada. Lá na direita agora com o Igor Vinícius. Toca mais atrás. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Vindo, dois. Levou pra linha de fundo. Topou pra trás. Chega a marcação. Tirando ela. Volta. Pulo de Aranjo. Batendo lá. Com a energia. Do São Paulo. Cheio de verdade. Com a marcação. Respeitando esse lado. São Paulo. Sai na frente. Camisa 25. Ataque do tricolor pela direita com o Lucas. Ele toca atrás. Alisson. De frente pro gol. E Mendoza chupa o grosso. Mandando pro fundo da rede. E o São Paulo abre o placar. O Guarambis. E agora... E o Lucas. O Alisson já teve uma chance pra bater uma volta daquela distância, né, Marcão? Rogério, se ele não tá aí pra bater essa ou na bala? Nossa, dali pro homem é caixa. Ah, já era. Podia comemorar já na bala. É, exato. É, dali pra ele é pênalti, amigo. Alisson na bola. Vai ser autorizado. 21 minutos. Falta pro São Paulo bater. E ela é frontal. Mande o seu apoio. Pode ser agora. O segundo gol do tricolor. Quem sabe agora. Vai tomando distância a Alisson. Luciano vai ter galãs. Com energia. Com energia. Luciano! Usou as cachorras! Chumbo grosso no canto esquerdo do Gustavo! Inapelável! É gol do São Paulo e agora... Hashtag SofadaEnergiaFM Nome completo no chat do YouTube SofadaEnergiaFM, beleza? Jandrei sai jogando completamente errado! Bora pro Arthur, bateu! É gol do Criciúma! Chumbo! Se ferrou! Hoje um é típico! Inadmissível! 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 Uma saída retícula! Horrorosa do Jandrei! Entregou de presente pro Arthur Kaique, que ficou cara a cara com o goleiro São Paulino e só mandou pro fundo das redes! Que isso, Jandrei? Que bizarro, Ranieri! É, ele... Tem muita gente que diz que... Ele sabe jogar com os pés! Tem do tempo! Igor Vinícius vai tomando distância pra bater o arremesso lateral! Aponta o centro de campo! O árbitro Bruno Ferreira Vasconcelos encerrando a partida! Final de jogo no Morumbis! É isso, São Paulo! Com bril! Com raça! Com vontade! Reencontrando o caminho da vitória! Olha! Com certos tons de dramaticidade! Mas a vitória aconteceu! Fim de jogo! É! Ninguém vem reclamar! Não! Sem chororô! E tchau que eu vou pra casa! Eu... Acabou! Tchau!